Marzoni, aqui no seminário da Brascom ficou claro que a entidade quer uma parceria maior com as empresas do governo e você vê essa possibilidade, quer dizer, em função das políticas públicas que vocês terão que adotar nos próximos anos, é necessária a participação do setor privado? Sem dúvida nenhuma é necessária a participação do setor privado. Nós temos aí duas características que se transformam, ou que pelo menos tem que se transformar para que isso venha a ser uma realidade. Uma delas é a gente no setor público entender que nós não podemos fazer todas as soluções fim a fim, que nós não teremos tempo para atender as necessidades da sociedade, as necessidades do próprio governo. Então nós vamos ter que focar naquilo que é efetivamente de alto interesse do setor público e aí a gente realizar através das empresas públicas do governo federal, dos governos estaduais e municipais. E por outro lado, o setor privado não entendeu o Estado meramente como comprador, e sim como a possibilidade de uma parceria na prestação de serviços. E aí ele ganha dinheiro também com isso. Então, se a gente conseguir juntar esse binômio, o Estado fazendo aquilo só que deve fazer, e não achando que vai fazer tudo, e a iniciativa privada, não entendendo o Estado só como comprador, mas como um parceiro possível, que vai atender as necessidades da sociedade, mas que abre a possibilidade de novos negócios, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter aí um futuro melhor do setor de TI, para a sociedade e, evidentemente, para os negócios. E a possibilidade do governo, das empresas, cederem certas soluções para que as empresas possam negociar no mercado? Eu vejo isso com muito bons olhos. Eu sempre mencionei, nos encontros internacionais que a gente faz, que o Serpo não presta serviços, por exemplo, do CIAF para fora do país. Agora, ter empresas homologadas que possam fazer isso, eu acho que é uma grande ideia, uma grande solução. E o que o Estado brasileiro ganharia, além da questão econômica? As melhorias que essas empresas podem fazer, elas podem nos devolver. No mesmo conceito do mundo do software livre. Eu libero o código, mas eu quero tudo que for melhorado. Então, eu acho que há uma possibilidade, sim, real. As nossas soluções são sempre soluções muito citadas fora do país. O próprio caso do CIAF é um caso desse. Um país como o Brasil ter uma conta única e um país como o Uruguai ter 20 mil contas para pagamento já mostra aí a diferença tecnológica que nós temos entre esses países. E, portanto, se a iniciativa privada for usar essas soluções para melhorar a gestão desses países e fazer negócios, sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade. Agora, dentro do cenário econômico atual do Brasil e da política de contingenciamento que o governo vem sendo obrigado a executar, é possível você buscar parceiros privados, sabendo que você tem uma restrição orçamentária a ser cumprida? Eu acho que é necessário buscar, porque eu sou visto cada vez menos como um grande comprador. Eu tenho que ser visto como um parceiro que vai surgir oportunidades para eles também. Então, eu diminuo a minha necessidade de investimento para atender com a parceria e eles criam oportunidades para receber isso ao longo de um tempo maior. Eu acho que é necessário pela situação, inclusive, de restrição orçamentária. Mas, Zony, aqui durante o debate no seminário, você meio que mandou um recado a alguns fornecedores que teriam parado de executar serviços em função desse problema de restrição orçamentária. Você pretende rever esses contratos? Qual é a estratégia que você vai adotar em função do que está acontecendo? Nós temos uma situação fática hoje, de contratos que estão em andamento, e que eu tenho, sim, atrasos de pagamento nesses contratos, e uma responsabilidade nossa de buscar a solução financeira para esses contratos. Mas a perspectiva futura é uma perspectiva muito maior de parceria do que meramente comprador. Eu acho que essa ideia de ter uma parceria na solução vai, sim, estar pautada nos nossos próximos encontros contratuais com todos os nossos fornecedores. Em relação ao governo também, quais são as próximas estratégias de políticas públicas que vocês deverão adotar? O que está faltando hoje para o governo implementar que ainda não foi implementado? Bom, eu tenho um projeto, nós temos um projeto muito importante, que é do barramento de serviços, que é a integração dos serviços. Porque quando a gente pensa em modernizar o governo eletrônico, a gente normalmente pensa em fazer tudo de novo, e não é esse o caminho que os países adotaram. A gente tem que ter um barramento que integre, e começar a ter uma identidade digital que possa ser federada, não precisa ser uma única, mas que ela possa ser federada, que ela vá valorando mais, para chegar efetivamente ao serviço público na mão do cidadão. Nós temos é que esvaziar os balcões do governo federal, porque os balcões estão com muitos serviços, e a lentidão na prestação de serviços é muito grande. Então nós precisamos sim qualificar a entrega de serviços pelo meio eletrônico, pelo meio digital. Seria o caso de, por exemplo, vocês começarem a pensar na plataforma móvel como retorno para esse serviço? Sim, a plataforma móvel, naquele união de tecnologias, de nuvem, de big data, de redes sociais e mobilidade, sem dúvida nenhuma, os smartphones, os tablets, é o futuro da comunicação que vai ter entre o cidadão e a sociedade brasileira, não só com o Estado, mas inclusive com a iniciativa privada, com os outros serviços. Eu tenho a absoluta certeza, e isso foi comprovado, inclusive nesse evento de Barcelona, de que esses smartphones é o meio de comunicação que nós teremos para todos os serviços, venham serem eles públicos ou privados. No evento de Barcelona, no Mobile World Congress, você chegou aí para conversar com os fabricantes a respeito da possibilidade de você colocar o certificado do CEPRO nesses smartphones. Que fim levou essa conversa? Não, estamos avançando bastante, nós vamos, já temos alguns pilotos, inclusive, de implementação, vamos já começar o mês que vem a fazer alguns testes de implementação do certificado digital em smartphones. É claro que nós temos que desenvolver muito também a questão do serviço, esse certificado tem que servir para que tenha um serviço prestado na outra ponta. Então, eu acredito que no segundo semestre nós já estaremos colhendo frutos dessas parcerias que a gente estabeleceu lá. Mas eu insisto em dizer que a surpresa, ou pelo menos o aumento da convicção, é de que não é mais uma feira de telefonia móvel, é uma feira de TI. Os grandes provedores estavam lá mostrando as suas nuvens, muitas delas, inclusive, com a mesma tecnologia que a gente. Acompanhei alguns deputados e senadores que estavam lá e eles viram que a mesma estrutura que o CERP tem é que os grandes fornecedores mundiais estão oferecendo, para que isso possa acontecer. Quer dizer, essa mobilidade no smartphone, provida através de nuvens, baseadas, inclusive, em software de código aberto, baseadas em software livre, foi, para mim, uma experiência muito boa, porque consolida aquilo que a gente já vem fazendo.